Minha vida anda nessa direção Com a qualidade que eu queria Com o amor no coração Eu conto sempre com você Nesse mundo tão moderno A minha vida fica fácil Com você sempre por perto Vem, vem me fazer feliz Na melodia, na batida da canção E tudo que eu sonhei um dia Está aqui na minha mão Vem, vem, vem me fazer feliz Na melodia, na batida da canção E tudo que eu sonhei um dia Está aqui na minha mão E tudo que eu sonhei um dia